E aí, sucesso com o Jogo Patrão! Chegando na balada o meu coração temeu Ao ver aquela dança que quase me enlouqueceu Com mão na cabeça foi descendo até o chão A galera animada bateu na palma da mão Agora desce, 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 agora sobe, 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 sobe Com a mão na cabeça, a outra na cinturinha No treme, 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 ela deu uma rodadinha Se joga vem de lado, ou de frente ou de bandinha O que importa se você já desceu na paradinha Agora desce, 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 desce Agora sobe, 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 sobe Agora desce, 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 desce Agora sobe, 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 sobe Tomar uma cabeça foi descendo até o chão A galera animada bateu na palma da mão Agora desce, desce Desce, 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 desce Agora sobe, sobe Sobe, 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 sobe Agora desce, desce Desce, 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 desce Agora sobe, sobe Sobe, 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 sobe Vão na cabeça e eu tá na cinturinha Treme, 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 ela deu uma rodinha Se joga vem de lado, ou de frente, ou de bandinha Não importa se você já desceu na paradinha Agora desce, ou desce, ou desce, 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 desce Agora sobe, ou sobe, ou sobe, 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 sobe Agora desce, ou desce, ou desce, 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 desce Agora sobe, ou sobe, ou sobe, 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 sobe Vão na cabeça e eu tô na cinturinha Treme, 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 ela deu uma rodinha Mão na cabeça e eu tô na cinturinha Treme, 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 ela deu uma rodadinha Agora desce, ou desce, 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 desce Agora sobe, ou sobe, 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 sobe Sobe, 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 sobe Sucesso, meu patrão Pulsão de mulher Pulsão de mulher Pulsão de mulher Pulsão de mulher